Eu vou fazer essa intro bonitinha, mas eu sei que essa porra vai me trollar Porque toda vez que eu faço essa intro explicando tudo bonitinho O ritmo da música acaba me trollando, mas vamos lá Esse cara, pra você que não mancha de K-pop, que tá aqui na live e tal Esse é o B.I. tá? Ele é ex-membro de um grupo de K-pop chamado Icon Ele foi expulso por motivos ali, tipo, bem inúteis, né? Bem idiotas pela gravadora, ele foi expulso do grupo Só que ele é rapper, né? Muito bom, por sinal E só porque eu estou falando que esse brother é rapper Que bom Isso aqui não vai ser hip-hop, isso aqui não vai ser rap Vai ser um popzinho, melódico e coisa do tipo Com certeza, né? Mas vamos lá, gente Em um, dois, três Só foi o da Play É sempre assim, porra Que eu quero fazer a apresentação Do artista pra galera que não mancha de K-pop E sempre, mano É sempre Sempre assim Ok E aí E aí O que é isso? O que é isso? Nossa, cara Meu Deus Que delícia de instrumental, velho Meu Deus Volta, volta, volta O que é isso? O que é isso? Rapaz Beleza, DJ Cara, esse beat é muito bom, bicho Esse beat é muito bom, velho Esse cara é muito bom Esse cara é muito bom, concordo, Matheus Esse cara é muito bom, velho Pois é, né, Matheus Simplesmente a gravadora faz merda, né, cara? Nem é só culpa da gravadora, né? Culpa do... Da forma como a indústria musical coreana funciona, né, velho? Você não pode cometer um mínimo erro sequer Nossa, velho Gente, pra quem não tá ligado Tem um exemplo, tá? Tem uma cantora que era parte de um grupo de K-pop Que ela foi expulsa do grupo e demitida da gravadora Porque alguém disse que estudou com ela no ensino médio E ela praticava bullying E essa cantora praticava bullying com essa menina Só que, tipo, só falou e não teve prova nenhuma Sabe? Não teve comprovação nem nada E ela foi simplesmente mandada embora Esse é só um exemplo do quão merda é a indústria musical coreana Quando se trata de julgar o comportamento alheio dos artistas, né, velho? Ele foi expulso por uma parada muito merda Não vou nem entrar em detalhe porque, né, porra Não, a Yuna e o Dom também, né Que foram expulsos e demitidos da gravadora Porque eles assumiram o namoro E detalhe Os fãs do grupo que o Dom fazia parte O cara era, tipo, o líder do grupo que ele fazia parte Era o mais famoso do grupo As fãs, lembrando, as fãs asiáticas, tá? Principalmente coreanas Ameaçaram fazer boicote contra a gravadora Caso ele não terminasse o namoro As fãs falaram Não vamos mais comprar CD Não vamos mais ir pros shows Não vamos apoiar mais Opa, Liberty, obrigado pelos dois bits Obrigado pelos bits, Liberty E basicamente, cara Só porque a pessoa, o artista que você gosta Tá namorando, você vai ameaçar boicotar a carreira deles? Pois sim As fãs coreanas Fizeram isso com ele Fizeram isso Mas ele tacou foda-se Quer dizer, os dois, né Tacaram foda-se e falou Não, não vamos terminar o namoro não A gente prefere ser demitido mesmo Porque a gente se ama e a vida que segue E... Não, eles não terminaram o namoro, risadinha Eles não terminaram Eles preferiram ser demitidos da gravadora Pra poder continuar juntos E aí o que acontece? O Psy contratou eles Sim, o Psy do Grimmel Style Contratou eles pra fazer Parte da sua lista de artistas O Psy é foda, cara O Psy é pica, tá ligado? Ah, mas então Essa música eu gostei bastante Antes que eu me esqueça, né A gente começou a falar aqui Eu esqueci totalmente E eu vou adicionar na minha playlist Pronto, já tá na minha playlist de K-pop Eu realmente gostei dela Gostei desse beat Gostei desse groove Mas é isso, gente Tenham todos uma boa noite Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Até mais e eu fui Até mais e eu fui